Fala rapaziada, então vou apresentar pra vocês aqui a pipa pizza Esse modelinho de pipa legal, 55 centímetros, rabiolinha curta, cabrestinho no ponto aqui, dois dedos e meio, dois dedos Fica top demais, e ela tem esse modelo aqui que eu já falei pra vocês que é Como que é uma fatia de pizza? Acompanha aí no vídeo, vai subir aí, isso é uma fatia de pizza, igualzinho a pizza Então, o camarão tem a vareta aqui mais larga, o camarão tem a vareta mais larga A carrapeta tem mais bico, geralmente a parte de baixo é bem menor do que o bico de cima Apesar de que a gente tem bastante modelos hoje, mas o modelo tradicional da carrapeta aqui é pequeno O bico é maior e leva uma biqueira A pizza não, ela não tem biqueira, são bem duras as varetas dela, certo? A parte de baixo é maior do que o bico E ela tem esse formato triangular aqui, que também lembra a pipa calcinha da década de 80 e de 90 Pra quem não sabe, nós chamamos uma pipa calcinha, mano Ó, asa delta, calcinha Mas então é o seguinte, vocês pediram aí no vídeo Como eu falei no vídeo que eu apresentei as pipas que ia soltar na temporada Vou mostrar pra vocês as medidas dessa pipa Essa pipa aqui não foi eu que desenvolvi Mas eu que mexi bastante nela pra chegar nessas medidas Então nós temos aqui uma central de 55 cm, que pode ser no bambu ou pode ser na taquara Num afinador de 50, tá? Mas ela tem que estar dura, não pode estar molenga A fibra de cima aqui, ó, 2.0, tá? 2.0 na fibra de cima 1.6 na fibra de baixo A fibra de cima, ela tem 45,5 cm E a vareta de baixo tem 30,5 cm Ela tem de bico 15,5 cm Ela tem aqui de corpo, da vareta de cima para a vareta de baixo 15,5 cm E o restante é a parte de baixo dela O cabreço dessa pipa Cabreço de 3 pontas, tá? De combate, 3 pontas Só que aqui você tem que tomar cuidado com o seguinte Se você não pode pôr o cabreço aqui pra fora Tá, ó, aqui pra fora da folha Ele tem que ficar pra dentro Se você prestar atenção, a linha aqui, ó Ela tá pra dentro da folha Se você põe pra fora, essa linha vai cair pra fora Quando você tentear, a linha vai passar por baixo Aqui, ó, e vai acontecer essa bosta aqui Certo? Então isso não pode acontecer Então você vai puxar aqui pra dentro Dois dedos aqui, ó No meu dedo, são dois dedos aqui São aproximadamente, na medida Pra quem gosta de fazer na medida 5 cm 5 cm, você vai fazer o nozinho Pra dentro da folha aqui Nunca pra fora Pra dentro, porque senão vai dar ruim A envergação dela é uma envergação de cada lado Ela fica perfeita E a rabiola dela pode ser rabiola de carbono Cotoco ou rabiolinha de seda Tá? Com três dedos de espaço aqui de uma ficha na outra São uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito voltas Oito voltas, sete voltas Dependendo do vento Ela fica um espetáculo no ar Então vocês pediram Tá aqui Esse modelo Chamado de Pitcha Beleza? Então espero que vocês façam Espero que vocês soltem Espero que vocês gostem Nos vemos nos próximos vídeos Deixa o like nesse vídeo Mostra pros seus amigos Compartilha na rede social Isso é uma pizza Isso não tem nada a ver com camarão Não tem nada a ver com carrapeta Isso é uma pizza Só pra mostrar Isso é uma carrapeta Isso é uma carrapeta Ela tem 22 de bico E ela tem 16 na parte de baixo Ela é mais larga aqui em cima Mais larga aqui Comparado com a pizza Olha a diferença Uma em cima da outra Ah, mas não parece que tem muita Não, não tem muita diferença não Só muda tudo Tá? Só muda tudo Tá vendo? Olha a diferença A diferença tá aí Pra vocês compararem Certo? E olha que eu não tenho nenhum camarão aqui Mas o camarão é mais largo aqui Mais largo E o camarão tem um bico pequeno Uma bunda grande Então muda demais Uma pipa da outra Então tá aqui a pizza pra vocês Nos vemos nos próximos Fui!